A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subsistão. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o seguimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Wilson José de Amorim, gerente do Distrito Regional de Diamantina da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 10.548 de 2018, de 12 de setembro de 2018. Oficio do senhor Rodrigo Azevedo Rodrigues, técnico-administrativo da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 11.854 de 2018 e 12 de setembro de 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre o mesmo requerimento de minha autoria, passo a presidência ao deputado Sávio para leitura de requerimento, para deputado Nozinho, para leitura de requerimento de minha autoria. Passa a palavra o deputado Torjeano para poder fazer a leitura do requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Informação Popular, o deputado Gerson 26 de 2018, conforme o seguinte detalhamento. PLER 203, 2017, Programa 80, Promoção de Defesa Civil, identificar local para a implantação de fração do corte de bombeiro no município de Araçuaí e posicionar-se sobre essa implantação perante o corte de bombeiro militar do Sávio de Minas Gerais. Em votação, deputados e deputadas, que eu aprovo e permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Informação Popular, o deputado Gerson que se observa e requer do assinamento nos termos do artigo 103 para a lei orçamentária anual LOA de 2018, apresentação por proposta de ação legislativa PLEAS, resultantes do processo participativo de discussão do plano plurianal de ação governamental PPAG 2016-2019, para exercício 2018, conforme o seguinte detalhamento. Pleno 154-2017, 158-2017, Programa 25, geração de crescimento de tecnologia agropecuária, execução da emenda IPU-4, nação 4057, desenvolvimento de pesquisa agropecuária e agroindustrial, já que houve aprovação de cota orçamentária. Em votação, o requerimento, os deputados, deputados que se encontram, permaneçam como estão. Aprovado. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Se a licita, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado Gerson que se observa, requer do assinamento nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao governador do Estado, por meio de sua assessoria, sua assessora Sandra Brandão, pedir de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular IPU-4 ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual Lourdes de 2018, apresentadas por propostas de ação legislativa PLEES, resultante do processo participativo de discussão do Plano Plurianal de Ação Governamental PPAG 2016-2019, para exercício de 2018, conforme o seguinte detalhamento, PLEES nº 163-2017, Programa 152, Programa de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, para execução da emenda IPU-4, na ação 4367, realizar levantamento sobre o número de postos artesianos já perfurados pelo Estado, que não estão em funcionamento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Presidente, só fazer uma sugestão para a gente fazer a discussão e votação em bloco dos requerimentos. Tudo bem? Pode fazer em bloco. Excelentíssimo presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subserva e quer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do artigo de rendimento interno, que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Floresta, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular da Lei Orçamentária Anual, apresentada por proposta de ação legislativa, resultando do processo participativo de discussão do plano plurianal de ação governamental, PPAG 2016-2019, para exercício 2018. Excelentíssimo presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscreve, requer do assentamento nos termos do artigo 103 do parágrafo terceiro alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular do IPU4 ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2018, apresentada por proposta de ação legislativa. Se ele existe, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscreve, requer do assentamento nos termos do artigo 103 do parágrafo terceiro alinhado do regimento interno, que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular do IPU4 ao PPAG, a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2018, apresentada por proposta da ação legislativa, plé, resultante do processo participativo de discussão do plano plurianal de ação governamental, plé número 184, de 2017. Todos os requerimentos, eu vou fazer a leitura só da plé, todos para provar requerimento em relação ao PPAG, da Lei Orçamentária da LOA de 2018, esse requerimento da plé 2010 e da plé 210, de 2017, 204, de 2017. O próximo requerimento também é da plé número 171, de 2017, Programa de Educação Profissional de Segurança Pública. O próximo requerimento é a plé número 2018, 2017, Programa de 208, Infraestrutura de Sistema Prisional. O próximo requerimento é o programa 53, plé número 166, plé número 190, plé número 162, o próximo requerimento é a plé número 157, plé número 193, o próximo requerimento plé número 155, plé número 163, o próximo a plé número 168, 167, o próximo plé número 165, o próximo plé número 191, 153, o próximo plé número 173, Programa 179, o próximo plé 211, Programa 203, o próximo plé 220, Programa 34, o último plé número 188, Programa 24. Lembrando que todos eles é cobrando a justificativa do Poder Executivo e cobrando providências para o pagamento dessas emendas, fruto da participação popular no PPAG. Os deputados que aprovam os requerimentos de cada um por sua vez, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos de cada um por sua vez. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Jean. Agradeço ao deputado Osinho, ao deputado Sávio, muito obrigado pela disponibilidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.